Então amigos, é bom estar em Aparecida para poder mostrar isso para você, beleza? É bom estar aqui em Aparecida. Eu fico muito feliz de poder mostrar para vocês a chegada de nossos irmãos aqui em Aparecido Norte, chegando aqui, beleza? Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Essa é a dica do baiano, a dica do baiano é vocês visitarem Aparecida, né? Vim aqui conhecer a casa mãe, quem não conhece. A gente manda vídeo para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem, mata a saudade, beleza? Mata a saudade. E esse povão que está chegando aqui Aparecida, matando saudade Aparecida, matando saudade de Nossa Senhora. É uma alegria imensa a gente poder estar aqui no trevo, mostrando a chegada de nossos irmãozinhos que vêm até aqui com muita fé, com muita alegria. Vim aqui visitar Nossa Senhora, beleza? Vim aqui na casa de Nossa Senhora. Então, a nossa mãezinha querida, é uma bênção estar aqui mostrando para vocês, né? Essa emoção, esse povão chegando, essas romarias, romarias, carros particulares, né? Pegam a família, colocam lá dentro do carro e vêm para a casa da mãe, né? Vem festejar a vida, né? Vem aqui, vem aqui festejar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Está chegando o Natal, na verdade? É muito bacana. Aí a família chegando, família aqui chegando, coisa bacana demais, muito linda demais. A gente pode estar mostrando aqui. A dica do baiano, né gente? A dica do baiano é visitar a mãezinha querida, beleza? É, aqui vocês estão aqui, chegando aqui na terra da padroeira do Brasil. Esses irmãozinhos aqui, a gente manda vídeo bastante aí para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, matam saudade. Estão chegando aqui, gente. Esse povão chegando aqui está querendo, está matando saudade, gente. Matando saudade, né? Vem aqui matar saudade. Vem aqui chorar um pouquinho de amor, né? Abraçar essa cidade, né? Com seu carinho. Conhecer os pontos turísticos de Aparecida. E visitar a mãezinha querida e aprofundar na história, gente. Conhecimento, né gente? Conhecimento, né? Pegar conhecimento com a história da nossa cidade e levar em seu coração e passar para os seus filhos, não é verdade? Isso é bacana. Quer dizer que a história não vai acabar, né? Se tem bastante votos aqui em Aparecida, então a história não vai acabar, né? O amor de Nossa Senhora, dos brasileiros, nunca vai acabar. Porque você vê milhares e milhares de votos em vários locais da região do Brasil. Vem todo final de semana festejar aqui, abraçar, agradecer a Nossa Senhora aqui em Aparecida, beleza? E aqui em Aparecida tem bastante locais para ser visitado. Para lembrar muitos que não conhecem, dá para vocês fazerem todos, a maioria dos locais de visitação a pé, dá para fazer, né? Tem muitos hotéis aqui próximo da igreja, próximo do Santuário Nacional. Tem muitos. Então, dá para vocês fazer, achar um hotel próximo da igreja, vocês podem fazer tudo a pé, pé que se vê saúde, né gente, né? Se vê saúde, vocês não precisam de usar condição. Então, se é um local gostoso, o que vocês podem fazer a pé, andar aqui, né? Pela cidade. Fazer sua fé, sua oração, sua devoção, né? Pagar sua promessa. Então, olha para vocês verem o que tem aqui do lado do Santuário Nacional, para vocês aqui, olha o que tem. Aqui tem o Santuário Nacional, mostra para vocês aqui. Aqui embaixo, aqui na frente, esse aqui é o shopping. Aqui tem o centro de eventos, o pátio lá de cima, pátio mais alto. Vou dizer para vocês, quando o pátio aqui embaixo está lotado e eles colocam carros lá no pátio de cima, o Santuário Nacional tem um ônibus circular de graça, gente, que transporta aquele povão lá de cima para baixo, para o lado do Santuário. Você não precisa pagar nada, beleza? É isso aí que o banheiro que eu ia indicar para vocês também. Aí tem o presépio, né? Aqui no parque de Basílica. Lá no subsolo da Basílica, você encontra lá a sala dos milagres, a sala das velas. Tem ponto de socorro, gente, lá dentro, lá. Fraldário, banheiro, tem mais de um milhão de banheiros aqui no Santuário Nacional, oferecer de graça para os nossos irmãos de volta. Tem o pedágio aqui, que os carros que vão entrar no Santuário pagam o pedágio, beleza? É, o pedágio é que eles precisam meter a segurança, né, gente? Tem vários guardas, né? Você tiver pedido, conversa com eles, vocês encontram. Eles mostram para vocês como vocês encontram o seu local, se marcar certinho onde você parou, o seu carro, o seu ônibus, a excursão. Então vamos aqui, olha, para você ver, já está fervendo, né? Fervendo de volta aqui, aparecida. Olha para você ver que bacana, que gostoso. Já começou a lotar de ônibus aqui, em volta, desse lado aqui do shopping, já não cabe mais nenhum ônibus, né? Tem a volta do shopping inteiro, eles abraçam o shopping e também tem o pátio das Palmeiras lá embaixo também, que ficam muitos ônibus, né? Você sinta a passarela, você vê aquela imagem linda, linda, linda do pátio das Palmeiras, junto com a feira livre, não é verdade? É muito bacana demais e o Santuário Nacional está aí, né? Lindo, 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 sendo reformado. Já estão querendo revestir já o lado leste, está colocando já os andames, né? Para poder revestir o lado leste do Santuário Nacional, né? Curte um pouquinho esse lado leste aí, modelo antigo, né, gente? Curte aí bastante. E chegando de volta, gente, olha para você ver como que está lindo, ó. A entrada de Aparecida já começou, já a travar, né, nesse sábado. Eu queria dizer para vocês como que é o clima de Aparecida, né? O clima de Aparecida. Olha hoje. Domingo passado, sábado passado, um calorão, um calorão terrível. Hoje choveu, ontem, né? A semana do ano choveu bastante. E hoje está, sim, essa maravilha. Mostro para vocês também aí, beleza? E está propício para poder fazer a visita, para você caminhar, né? Você, né, você fazer a sua caminhada com o seu ponto turístico. Está gostoso para passear a Aparecida hoje. Hoje está uma delícia, né? Com calor imenso, o povo caminha, beleza? O povo caminha. E a gente fica feliz em poder mostrar, né? O povo sempre caminhando, andando pela cidade. O povo chegando, né? É, muitas romarias chegando de vários locais, locais do Brasil. Aqui é a Aparecida do Norte. É bacana demais. Olha para você ver. Eita! É lindo, lindo, lindo. E essa maravilha que a gente poderia falar, né? Falar para vocês, né? É, como que é a Aparecida, né? Aparecida desse jeito. Final de semana, gente. É uma festa. É o povão chegando, uma carreata imensa chegando para a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui. Que ela vai apresentar seu filho Jesus para vocês, beleza? É uma festa. Olha para você ver. Ó, ó, ó. É de encher os olhos, né? É de encher os olhos. Essa fé de nossos irmãos e a paciência que eles têm para chegar e entrar até o Santuário Nacional. Isso é bacana. É lindo, 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 lindo. Se vocês gostam, inscrevam no canal, toquem sininho, dá aquele like e o baiano agradece, beleza? O baiano agradece cada membro, né? É, cada inscrito que chega no canal, é, vem abraçar aqui. A gente faz esse trabalho, é, para vocês. É para vocês que a gente está aqui sempre fazendo vídeo. É para o caso que a gente vê o número de inscritos que chega no canal. Para a gente mostrar aqui sempre aqui, né? Os vídeos. Então, é vocês que incentivam mais o baiano. Quanto mais inscrito que parece no canal, o baiano incentiva o baiano a chegar até aqui. Até aqui, de manhãzinha, vem fazer essa gravação para levar até você, né? Por causa do seu amor à Nossa Senhora, que o baiano vem aqui mostrar vocês chegando aqui no Santuário Nacional. E o baiano despede esse vídeo pedindo a benção, mas em querida. Dá-nos a benção, mas em querida, Nossa Senhora Aparecida. E até o próximo vídeo. Ajuda a gente com a sua inscrição. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, toque o sininho, dá um like. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus amado. Tchau. Tchau.